Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma oferta que tá custando R$60,00 e vem 24k de avacões. E vem, gente, duas roupas, uma masculina e uma feminina, e dois sapatos, né? Um masculino e um feminino. Então, são quatro itens aí, o total, né? 24k de avacões por R$60,00, tá? Essa oferta, ela não é uma oferta nova, né, gente? Ela voltou aí no jogo, né? E da outra vez que veio, eu quis muito ela pelo sapato só, gente. Mas eu falei assim, não, não vou comprar essa oferta só pelo sapato, né? E aí, hoje eu falei assim, não, essa é a hora de eu comprar essa oferta, porque ela tem um sapato dourado, gente. Tudo pra minha carreira. E aí, gente, eu não tinha gostado do vestido, né? Só que aí, colocando uma roupinha, né, que combina e tal, né? Esses outros itens aí, né, que eu coloquei, né? Esse itemzinho aí nas costas, né, gente? Com os outros itenzinhos aí, de outras ofertas, com esse cabelinho. Eu acabei amando o vestido dessa oferta, tá, gente? Lembrando que é só o vestido que eu tô usando aí, que é da oferta do vídeo, tá, gente? O restante eu coloquei só pra combinar aí, né? E, gente, também tem o sapato que não dá pra ver com o vestido, tá? Então, eu vou trazer pra vocês logo, logo aí no vídeo. E eu coloquei também, gente, a roupa masculina, que é essazinha aí, tá? Lembrando que é só a roupa e o tênis que vem na oferta, tá, gente? A roupa, ela tem esse detalhe dourado no braço. Tem ali nas costas aquele detalhe dourado. Tem também um detalhe dourado ali na frente, tá? Mas o cordão redondinho ali, ele não é da roupa, tá, gente? Esse cordão aí é meio de outra oferta. Mas a roupa também tem tipo aquela asinha ali no ombro, né? É da roupa. A coroa também não é da oferta, nem o item que tá na mão e nem o item que tá nas costas, tá? O que veio aí na oferta é a roupitia, né, masculina, que eu achei ela super linda, né? Branco com dourado. E o tênis, gente, que é lindo também, com aquele detalhezinho dourado ali atrás, uma asinha, né? E aí, gente, eu coloquei outra roupa pra vocês verem o sapato dessa oferta, gente. Lembrando que eu fiquei um tempão tentando mostrar pra vocês esse sapato melhor. Porque o que acontece? Eu não consigo dar zoom nele na cena, entendeu? E fica tipo com uma sombra ali, ó, na vaquim. Eu não sei se vocês já tinham reparado isso, gente, mas foi a primeira vez que eu reparei que tem uma sombra no meu pé. E aí, o que que eu fiz, né, gente? Eu fui em outra cena, gente, pra mostrar pra vocês, pra ver se ia aparecer o sapato que vem na oferta feminino, né? Porque com aquele vestido, como ele é comprido, né, não dá pra ver. E aí, vamos pra outra cena. Eu fui na Cassia Drive, que também é uma cena bem... Como eu vou dizer, bem clara, né? Aparece bem os itens lá. Mas também não deu pra ver direito, gente, tá? Mas, o que que eu fiz? Eu fui na loja e vou mostrar pra vocês bem rapidinho, né, como que é o sapato. Mas, assim, eu gostei muito porque eu até hoje não vi nenhum sapato, assim, desse estilo, né? Que é o estilo que eu gosto muito. E na cor dourada, que é a minha cor preferida aí do jogo, uma das cores preferidas, né? E aí, está o sapato, gente, com bastante detalhes pra vocês, tá? Terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. Deixem muito, 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 muito like. E é isso. Fui! E aí